Quem ousa perturbar o meu sono? É, sou eu. Ok, eu vou te conceder um desejo, mas apenas um desejo. Faça seu pedido. Eu queria as skins de CS mais tops. Muito bem, basta acessar easyskins.com, tentar a sua sorte e inevitavelmente você vai ganhar. Use com sabedoria. Caramba, GG ou OT rapaziada? Já pode dormir, velho. O penzete aí deixa a live ligada. E por hoje é só, porque aqui é GG. Olha isso. Mira limpa, velho. Limpíssima, velho. Passeio! Não, não vai falar que sim, passeio! Passeio, olha isso. Já virou passeio. Que balé, cara. Caramba, ainda terminou na roda, né, velho? Na roda. Mano, a Pain Gaming está a uma MD3 da segunda fase do Mention, velho. Vamos, Pain, vamos, Pain. Vai dar bom, vai dar bom. Excelente, mano.